Ele tá faltando um bocadinho o Up, mas é porque ele não joga de suporte com o Titã. Em treino, em treino, a comunicação. Para de falar aí, pai. Salve, rapaziada. Estamos aqui para mais um Responde a Matilha, patrocinado pela OC, então espero que você escuta. Meio uma fisgada aqui no peito, pai. Tô morrendo aos poucos. Gui.Daniel7, quem come mais? Essa aí é o Guigão, é o Guigão. O Guigão come tudo o que você vê pela frente. Claro que é tudo. Tu come tudo o que você vê pela frente. Não, o Guigão tome resto, véi. Claro que não. Não, você já viu as patras... Você já viu as tratadas dele, véi. Tô de resto. Mano, é que o Guigão é assim, velho. Não, o cara... O Guigão sempre tá com fome, tá ligado? Tudo que tu oferece pra ele, ele come, tá ligado? Não, véi. O cara, ele fica urubuzando a sua comida até tu dar pra ir ver isso que ele faz. Mas ele não fica... Ele fica urubuzando a sua comida. Vai comer aí? Você é louco, tipo... Vai bem de novo, né? Você vai aguentar tudo isso aí? Você é louco. Acho que é o Guigão. É o Guigão, certo. Gabriel.santos__, qual a maior motivação para estarem jogando? Manda salve. Salve, Gabriel. Eu acho que isso é bem individual, mas a minha, com certeza, somente por causa do competitivo. Eu acho que se não fosse competitivo hoje em dia, talvez eu não estaria mais vendo logo, com certeza. Eu acho que o competitivo traz uma vibe, um feeling diferente, não é o mesmo jogo. Então, eu acho que pra mim é o competitivo totalmente. Pra mim também é mais uma competitividade, tipo assim, quando você dá a vida num bagulho assim, você tem o objetivo de ganhar o campeonato e você consegue, tipo, algo muito bom assim. Bater nos caras, filho. É isso aí. Cara, minha motivação... Não tem motivação, meu. O jogo porque eu me divirto. E é isso aí, tá ligado? Não tem nenhuma motivação. Você bate o reto, pô. Que jeito. Bagulho doido. Ah, mano. É um jogo que eu gosto, hein. Eu tô muito ambicioso, tá ligado? Tipo, acho que, principalmente depois do acontecido, na Kabum, de eu me matar no meio dos caras, tá ligado? Que eu acho que isso se torna uma motivação pra voltar lá e fazer melhor, tá ligado? Então, tipo, tem parte do que a Bula falou da competitividade, mas, tipo, a minha motivação é o que acontece comigo, basicamente. De ruim eu faço se tornar, com motivação, acho que é isso aí. É ali. Quantas horas você treina por dia? Acho que a gente treina... Mano, dá. Acho que no momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, velho. Não, treino, treino é oito horas. É oito horas. Não, umas oito. É, mas é uma... Obrigatório. Obrigatório é oito horas, mas ninguém joga só isso. É, é que, tipo, como as pessoas que jogam, elas gostam de jogar, por exemplo, o Ayrton, pra mim, é um dos caras que mais jogam, a gente com o Avenger. Então, eu acho que vai até, sei lá, umas onze horas, fude só no kill e quem quer ficar mais fica, tá ligado? E eu, por exemplo, jogo até mais minha música. Shinji.pt, essa é pros moleques que vieram da Academy e ganharam o Circuitão. Estão orgulhosos? Cara, eu tô orgulhoso. Por termos sido recompensados pelo trabalho. Mas, achei que ia me sentir melhor, velho. Sério, velho. Achei que ia me sentir melhor, velho. Cara, eu acho que é muito bom ter esse sentimento de a gente finalmente estar jogando e ganhar. Porque, tipo, a gente já passou por muitas coisas aqui na organização. Nossa, para, eu vou chorar. Certas coisas que foram complicadas. Mas, tipo, agora que finalmente deu tudo certo, assim, eu só vejo um futuro bom pra gente. Ah, eu tô orgulhoso sim, eu acho que consegui colocar parte do que eu queria na prova no jogo, mas... Acho que ainda tem um caminho pra traçar. Como Leonardo Underline BJJ, qual dos jogadores que é o que mais farpa? Ninguém, velho. Ninguém. Cara, isso é você, filha, cara. Cara, mas eu sou farpa quem fica trolando nós, velho. Fica falando merda, velho. Isso aí é farpa, né? Mas é farpa. Sei lá, velho. Eu não considero, tipo, por exemplo, eu tô no meio de uma partida e, sei lá, eu xingo o cara de lixo. Por exemplo, como eu fiz na semi na final. Tipo, mano, isso aí é algo do na hora, tá ligado? Na emoção, velho. Tipo, é na hora. Eu não considero isso como farpa. Farpa não tem, não, velho. Mas só quando o cara... Só se os caras... Pô, os caras da Team 1. Os caras da Team 1 ficavam farrapando depois que ganhavam os jogos, tá ligado? E a gente meio que guardou isso pra gente e aí chegou na final e a gente falou, deu o óbvio. Porque os caras falaram a mesma coisa, tá ligado? Mas, pô, não é... A gente não fica farrapando os outros times aí. Acho que a gente é um time mais de boa quanto a isso, viu? Mas a gente cai de olho, assim, os caras falam. Nossa, deixa eu ler essa aqui, então. Ah, não, pera. Não, eu leio a próxima, eu leio essa aí. Caralho, esse Gabriel falou todas, mano. De caso eu não jogassem profissionalmente, o que provavelmente estariam fazendo? Cara, eu estava pensando em fazer engenharia. Mas eu não queria muito bem, tipo, fazer isso. Era meio que o meu objetivo, assim. Só que eu ia achar alguma coisa... Mas, tipo, era o que tu queria ou o que teus pais queriam? Não, era o que eu queria. Só que, tipo, eu nunca quis um bagulho de, sei lá, de fazer faculdade, assim. Nunca gostei. Daí eu ia tentar algo foda, assim, sei lá. Algum esporte, alguma coisa diferente. O bagulho de acepadeiro, mano. O bagulho de acepadeiro, mano. Isso aí, não dá dinheiro. Pegado, pegado. Não dá dinheiro, tá? O que eu estaria fazendo, sei lá, velho, eu queria muito ser, tipo, biomédico, tá ligado? Tipo, sempre tive exemplos na minha família que, tipo, eram médicos que me fez interessar bastante por esse lado, tá ligado? Mas eu acho que eu estaria correndo atrás de biomedicina, mano. Acho que eu jogaria bola, velho, sem maldade de jogar. Nossa, velho, era uma opção também, sem maldade de jogar. Jogaria bola e era a cara, velho. Não sei o que eu faria, na idade que eu tava, tipo, acho que ninguém sabe o que é de verdade, mesmo. E aí eu só fiquei jogando e é isso aí, não sei. Acho que... O Gideão, famoso mão de dedo. Mas ninguém sabe o que é fazer de verdade naquela idade. Eu só estudava, velho. Fazia uns cursos e é isso aí, tá ligado? Deixa a minha vida me levar, tá ligado? Eu provavelmente estaria fazendo faculdade ou de gastronomia ou de arquitetura. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes na mesma montilha, se eu não me engano. Mas ia ser um dos dois, então, tipo, não tem como dar a certeza porque na época eu não tinha me decidido, então... Gastronomia, velho. É, pô, Xabula cozinha, Renan Humilda. Xabula é pobre, velho. Nossa, deixa eu ler aqui essa abertura. Esse aqui, Gabriel Anta. Gabriel Antão. Então, Xabula, o que você tenta sempre aprimorar como um mensup? Assim, o que eu vejo ele sempre tentando aprimorar é o Cadinho, né? O Cadinho up. Cadinho up. Cadinho up. Ele queria muito fazer essa piada, porque, tipo, era pra eu ter eleito essa pergunta, certo? Só que ele... Não, você deixa eu ler a pergunta, deixa eu ler a pergunta. Achei que ele ia fazer um bagulho mó pobre, o cara vem lá e manda um desse. Não, o Cadinho up. Na moral, aquela boca aí. Aí, 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 né? Eu acho que com o tempo a gente vai aprimorando tudo, sabe? Então, eu acho que tem tempos que você quer aprimorar coisas diferentes. Por exemplo, se for falar hoje em dia, eu acho que eu quero aprimorar um pouco mais minha mecânica, porque eu acho que com o nosso foco que a gente teve durante esse campeonato inteiro, pelo menos eu e a Edge, principalmente, a gente focou muito no mapa, a gente focou muito em ajudar o pessoal, muito em, tipo, passar informação durante o jogo, sabe? Então, eu acho que isso, falando individualmente, certo? Isso fez um pouco, eu perdi um pouco a mecânica e eu acho que esse é o meu foco, principalmente, tipo, nessas férias, né? Porque eu vou ficar jogando logo, então, meu foco com certeza vai ser a mecânica por causa do nosso campeonato, que a gente teve uns focos diferentes. É tanto que dá pra perceber aí que os caras ganharam o melhor lane em todas as lanes e a Edge só ficou de boa ali. Mas é isso. Caralho, pirouceiro, faz uma, pai. Que isso, pai. Fala de novo, João, fala de novo. É, realmente ele não faz uma. Todo o time entrando em consenso, qual campeão vocês escolheriam do long? Carson. Yumi. Não, não. Carson, por favor. Yumi. Ah, não, Carson é da hora. Não, Carson não. Qual cara de agulha, não vai falar, tá ligado? Tem que ser Yumi, tem que ser. Cara, esse pacotiraria, sei lá, Veigar, assim, pra Avenger ficar parando de nichar o saco pra pegar essa bosta desse buraco inútil. Veigar roubado. Veigar roubado, tá tronando. Tiraria Rengar, cara. Ô, sério, Rengar roubado demais. Nossa, verdade. Nossa, Rengar é roubado demais, pô. E pro seu perdimento de Rengar, pô. E pro seu perdimento de Rengar. Nossa, Rengar é a massa mais de todo jogo. Não tem como, moleque. Pra quem é Karts, Missinho, Evelyn. Beleza aí, ó. Camille Player. Ó o Camille Player aí. Valeu aí, top lane. Moleque, top lane. Tem 10, tipo, de 10 caras no top 10, 7 são top lane e 2 são carioca, pô. Moleque, cara, a Rengar é roubada, valeu, Guilherme. Moleque, eu acho que eu... Como assim? É top e depois sup, cara. Eu tiraria Oriana ou uma fight, vencendo a mal. Oriana é uma boa, também. Mano, Oriana não deixou a debatida. Não, Oriana não. Cara, suporte eu não tiraria nenhum boneco, mas tiraria suporte do Rio, cara. Roubada demais. Não existe. Tirar iume, tirar iume. Tirar suporte e gosta dele ficar balanceado. Vai entrar meio que no consenso aqui, né? Que os caras aqui, esse cara aqui é o Tagalera, o Tagalera, o Tagalera... Olha, é isso aí, tá falando bem, tá falando bem. Tagalera. Karts. Que Karts, cara? Yume. Yume. Camille, não, Rengar, velho. Nossa, Rengar não tem como. Mastery. Ele tá falando que tira iume, sendo que o nosso time só perde de yume. A gente pica iume e perde. Exatamente, é pro time e iume não pegar, não é pro nosso. Mastery, velho. Vamos fazer, gente, vai perder. Yume é o lixo! Quando foi o que foi esse ferropanhão e o que falou isso? Só no aqui. A última vez que pegaram, velho, foi só isso aí. A gente não pegou, não perdeu, né? Porque esse vai que não se matou com... Era yume o quê? Caçadinho, minha nome. Olha o tiradeiro, é Caçadinho. Não era Caçadinho, não. No primeiro jogo da yume, era? Quê? Era? Tirava Caçadinho, gente. Bota, hein? Caçadinho de rala. Isso aí foi culpa do Gigo, filho. Não, velho, deixa eu te fazer isso. A minha não. Sim, eu sei que tem pôr do nada novamente pra ver. Claro que não, ficou entrando ali, velho. Se o cara era pra matar, os caras não botam, tem que ter feito todo. Eu acho que todo tem, mano, mas cada um é um pouco diferenciado, né, Gio? Não fala aí, mostra da sua. Não posso. É, Gio, não pode mostrar pelo visto. O jeito que você fez, Gio, seu tatuante? Tá, vai, Gio, você tem tatuagem, mostra de que os caras tatuam, Gio. Eu tenho três tatuagens, velho. Uma na costela e duas no antibraço. Tem que mostrar, velho, tem que mostrar. É bom que eu tô vendo, né? Tem uma, a do Lucian, pai, ó. Dá o ponto, né? Fica que parte de mim, cara. Nossa. Ele vai cortar, ele vai cortar e mostra só quando você estiver lá. Problema, hein? Já mostra aqui. Aqui, ó, a do Lucian. Eu fiz, eu fiz quando eu fui pra, pra Coreia, velho. Que, tipo, matei o pai na base, e pra, que eu fiz a do Lucian, foi, tipo, significante pra mim. Essa daqui, tipo, é um, é Skrillex e Oslo, tipo, um DJ de dubstep e outro de eletrônica. Mas tem significado também, que é com Riev, tipo, ele jogou dois anos e meio. Comigo, tipo, foi o cara que me botou no competitivo, basicamente. Então, eu acho que essa tatuagem tem significado. E da costela não ainda mostra, porque, né, tem umas letras aí. E o do Lucian, ele falou que você vai mostrar, ele vai mostrar no próximo, respondendo a matilha. É. E o resto não tem, né, Gigo? Você vem? Não sei. Não, você tem ou não, porra? É, não sei. Eu não tenho, o Avend não tem, o Gigo não tem. E o Lucian tem uma escondida dentro. É, isso aí mesmo, babando. Olha que o Lucian tem o ult da Fiora na beirinha, assim, do... Vincenzo Silva Exposito. Você é louco, já passa o RG também, pai, já tá com... Você é louco, tio, 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 cara. O nome é sudeiro da porra do... Qual é a comunicação de vocês no game? Ai, ai, meu Deus. Nos games. Como, pai? Como assim, como? O cara é meio... Tipo, mano, meio vago o bagulho. O cara é meio pai, velho, titã grita demais, hein. Você é duco. Não, assim, em treino. Você é demais, moleque? Você é imbecil? Como o cara toda hora vendo o pé do ouvido ali, ó. Fala pampa, né? Fala pampa. Cara, ó, em treino, em treino, em treino, em comunicação. O cara é sério, grita pra caralho, velho. A comunicação. Como assim, velho? Eu só grito quando tem uma play, velho. Em treino. Aí, eu falei. Em treino, em treino, em comunicação. Para de falar aí, pai. Fala aí, porra. Fala aí, pampa, viado. Parece um jogo. Ó, em treino. Fala que é assim que acontece. Não sei. Fala aí, a pampa, tá ligado? O César, ó. Para de... Só vai, irmão. Não dá, não. Não dá. Cara, em treino, a comunicação é mais calma, né? A gente consegue comunicar melhor, mas no jogo não tem como não. Já saiu o áudio lá, vocês viram, né? O cadinho up. Titã gritando. Cé, louco. É isso aí. Comunicação afobada. Ele tá fapando o meu cadinho up, mas é porque ele não joga de suporte com o Titã. Porque senão ele entenderia o porquê que eu tenho que empatizar com o meu cadinho. E aí, calma. A Titã vai tomar. É o E pra frente. Calma, deixa eu continuar minha... É o E pra frente e flash pra trás. O cara dá o E pra frente e não dá nenhum outro ataque. Daí ele flash pra trás. Deixa eu continuar minha de sedação. Por que que eu faço... Naquela comunicação do Cadinho, o que? Eu sabia que era um fight que era... Eita, o Grigo tá morrendo. Deixa ele morrer que depois a gente continua. Calma. O cara... Você lembra uma vez que ele tava na base assim? A gente deu o E pra frente. Meteu o R flash pra trás e morreu. O que foi isso aí, meu irmão? Eu não lembro. Você queiu mais a série, não? Nem lembro. O que eu mais curto... O que eu mais curto... O que eu mais curto dele... O que eu mais curto dele... Antes de eu continuar falando o que eu tava falando... O que eu mais curto é que o nosso time tá apático, O nosso time não tá dando engage... O Titã, quando tá desreel, Ele toma engage, dando E pra frente e flasha pra trás e fala... Mano, se eles não dão engage, eu vou ter que dar engage, tá ligado? Ué, mano, eu disse... Mano, os caras que tão com o engage na mão não engajam, pô. Eu vou falar pra frente e se os caras engajam a mim, eu passo pra trás. O cara se copar, tá ligado? Tá, continuando. Eu sabia que... Mano, o Guigo, filho da mãe. A gente vai aqui, vai só o Heavy Midi, tá? Tá só o cara brincando pra frente e assim, flashando pra trás. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Só um pouquinho. Um pouquinho nos caras. Nossa, eu vou fazer um bagulho aqui, beleza aí? Aí eu só vejo do Minimafuizinho e faço... Ué, mano, tô de EZ, velho, não precisa de flash, tá ligado? Continuando o que eu tava falando. Aquela fase, eu sabia que era uma fase muito importante e era um jogo muito difícil, porque, como vocês viram, a gente perdeu, né? Nosso Yumi não tava muito encaixado, nosso time não tava tão bem naquele game. A gente jogou de Yumi na semi? Segundo game. Ah, jogou, 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 jogou. Eu sabia que era uma fase que era muito decisiva, tá ligado? Se a gente ganhasse, a gente provavelmente poderia ganhar o game. Mas, como vocês viram, a gente é meio troll em perder, né? Então, eu, tipo, enfatizei muito a questão do Cardinho, porque tinha muito CC no Team Titan. O Titan tinha que saber que ele podia dar aí pra frente, tá ligado? Porque quando ele sabe que ele pode dar aí pra frente, o moleque joga muito bem. Então, eu deixei na mão dele. Então, eu enfatizei muito a questão do Cardinho pra ele poder enfrentar, tipo, mais líquido, tá ligado? Porque, tipo, mano, cês sabem como é que o mundo não é, véi. É poucas ideias. Então, pra ele ficar poucas ideias, eu falei, ó, vai caralho, vai caralho. Então, é isso. Então, rapaziada, a próxima vez, eu vou deixar o Titan se matar e não usar o Cardinho e vocês vêm me cobrar aqui. É isso, rapaziada. Esse foi o Respondendo a Matilha, patrocinado pela OOC. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, ativa o sininho. Tamo junto. Código aí na tela. Descrevendo, é isso aí, troca. Vai ter que fazer o que eu falo, Código aí na tela. Tá louco, tá louco, só cortado. Tchau.